A Maria da Graça Muga Poças Santos, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e investigadora do SICS 9 IPL-Eiria. Muito obrigada. Boa tarde. A deputada da comunicação chama-se da comunicação, da condição e da imunibilidade. Claro que eu vou falar mais da coordenação que temos de tradição, mas vou acabar depois por dar algumas luzes sobre a questão da modernidade e de como é que hoje as coordenações também podem ser enquadradas. Eu começo por me confessar geógrafa, portanto, não sou nem socióloga, nem provoca, e tanto também estudo estes fenómenos, bom, da perspectiva espacial, claro, porque é uma perspectiva que também lhes interessa. Este é o plano de comunicação, para saber mais ou menos o que é que eu vou tratar. Vamos começar com o conceito de pregrinação dentro do campo da motivação religiosa, que eu vou dar exemplos do campo da motivação religiosa e depois alguns fora do campo da motivação religiosa, no tipo de pregrinações que autores chamam de para-pregrinações, quase-pregrinações, semi-pregrinações, enfim, muitas maneiras de falar de deslocações de pessoas fora do campo da motivação religiosa. Depois vou mostrar um mapa, claro, um mapa, tinha que ser, não era geógrafo, sobre os principais santuários católicos da Europa, uma tipologia que eu vi a partir dos lugares sagrados, alguns fatores de isso, tendo a afluência de pregrinos e acolhe-se que há muito tempo, também geógrafo polaco, que trabalha no campo das pregrinações e dá este contributo, entre muitos outros. Depois falaremos de algumas práticas religiosas com dimensão espacial. Um conceito de mim é muito caro, não porque seja meu de que me apropiei, que é o lugar geossimbólico, tanto o espaço geográfico onde suporta a sacralidade, como é que qualquer espaço geográfico se transforma no espaço sagral e dará um exemplo dos lugares geossimbólicos e verão que realmente me apropriei da designação de boni e azon. Depois elementos caracterizadores da pregrinação, fases da pregrinação e, por último, as pregrinações fora do campo da motivação religiosa, portanto, dentro de um sistema de crenças que nós poderíamos denominar de crenças para-religiosas. Então, começando com o conceito de pregrinação, eu também me esqueci de me agradecer o convite para estar aqui, de cumprimentar a moderadora, os outros colegas e mais assistência, mas isto, como sei que tenho pouco tempo, depois vai-me acelerar. E, portanto, o conceito de pregrinação que aqui vos trago é uma definição que tenta ser operativa, que começa pelo movimento, portanto, diz que as pregrinações são fluxos de pessoas, claro. Este movimento é importante para os geógrafos porque é exatamente esta mobilidade que depois gera a multiplicação, pelo menos desta mobilidade, por um grande número de pessoas, por milhões de pessoas, que gera transformações nos espaços, reorganizações desses mesmos espaços. Depois vem a questão da motivação, portanto, por motivações exclusivamente religiosas. Eu tenho a preocupação de falar nesta perspectiva de exclusivamente religiosas, porque se não for uma deslocação com motivação exclusivamente religiosa, poderá ser, por exemplo, ao estarmos perante um quadro de pessoas que são turistas religiosos, não é? Porque juntam a motivação religiosa a outro tipo de motivações. Daí eu gostava de dar esta ênfase de exclusivamente religiosas. Isso se deslocou de um lugar marcado pelas práticas e relações do cotidiano, portanto, onde fazem esse corte, o domicílio, o trabalho, a família, a desenheza, para outro, que podem ser santuários, centros religiosos, locais de festividades religiosas ou outras. Na procura daquilo que eu denomino de fontes, enfim, de carácter espiritual, ou do local adequado para a prática de atos de devoção religiosa, assumindo variadas formas de culto divino, mariano ou dos santos. Portanto, por causa destas razões, então, as pessoas, estas motivações, depois há sempre um local de destino, esse local de destino é, obviamente, um lugar que para essas pessoas é considerado como sagrado e, de seguida, mostraram exatamente os principais santuários católicos da Europa. Não fui eu que vi do mato, foi uma autora francesa, chefe rio, também geógrafa, que mostra exatamente os principais santuários que existem católicos na Europa. Claro que temos Fátima. Se olharmos para a legenda, vemos que é um santuário mariano, tudo que tem uma bolinha azul são santuários marianos. e depois tem ainda uma circunferência em azul do clarinho, que quer dizer que é um santuário mariano onde ocorreram aparições. E isso acontece em Fátima, acontece em Noca, acontece em Maria, não, em Maria de Zélnão, em Lourdes, exatamente, está com o próximo anemia, enfim, e em outros sítios. Em Médios ao Rós, é um caso que é interessante falar porque o Papa recentemente considerou as predominações, até a Médios ao Rós como predominações religiosas. E isto é importante porque até agora a Médios ao Rós era considerado um fenómeno com imensos peregrinos, mas que a Igreja Católica tinha dificuldade em considerar como um lugar religioso. Aliás, o próprio lugar de Fátima, portanto, como santuário, foram precisos de 30 anos até que a Igreja Católica considerasse aquele lugar como digno de, digamos, digno, enfim, de predominações. Isto está a acontecer a mesma coisa que o Médios ao Rós, portanto, neste momento, já é um local de predominações, porque são, geralmente, desenvolver-se-á, como os atuarem também, importantes. Chamo também a atenção das cores. As cores mostram a população que se diz católica. Evidentemente que a autora foi buscar isto aos censos da população e as pessoas declaram-se culturalmente como católicos. Portanto, nós temos aqui mais de 80% da população, por exemplo, em Portugal ou em Espanha, a declarar-se como católica e nós sabemos que não há 80% de católicos em Portugal. De mais aí, serão menos ainda os católicos praticantes, obviamente, não é? Assim como a França, nós sabemos, por exemplo, que existe uma enorme descristianização e muitos fenómenos ligados a essa descristianização e aparece como 70% de católicos, quer dizer, de cultura, de base. Ao perguntar, ao pensar, vai perguntar às pessoas, olha, qual é a sua religião? Não é a própria religião? Não é a islâmica? Não é a judia? Não é a nananã? Ou por exclusão de parques, ou por culto cultural, ou por razões de óbito cultural, declaram-se como católicos. Mas eu achei este mapa interessante exatamente porque mostra os santuários. Eu penso que toda a gente sabe que santuário quer dizer exatamente lugar de afluência de peregrinos, senão não teria este nome. Portanto, um santuário é um lugar de afluência de peregrinos. Portanto, quando nós falamos nestes santuários, quer dizer que a todos deles existem peregrinações. Existem deslocações de pessoas por motivação exclusivamente religiosa, peregrinações, por outros tipos de motivação, pode ser até só cultural, então estamos parando turistas, não peregrinos, mas turistas, ou as duas coisas e então estamos parando turistas religiosos. Mas como não nos vou falar, nem turistas religiosos nem turistas, vou-me centrar exatamente só nos peregrinos. A tecnologia quadripartida dos lugares sagrados. Portanto, esta tipologia é de Sodard, que é um investigador norte-americano, e que nos vai dizer que os lugares sagrados são os lugares tornados santificados como resultado de decisões não religiosas, que nesse sentido foram tomadas para a respectiva localização e dá-lhe exemplo de cemitérios, de muçulmanos, cristãos, enfim, podíamos dar outros exemplos. Depois, lugares de manifestações tidas como subnaturais ou de ligação a acontecimentos importantes na história de certa religião. E, portanto, aqui nós podemos ter pessoas que são consideradas santas e, por causa disso, existe deslocação de pessoas para os locais onde elas viveram, por exemplo, onde nasceram, onde morreram, os locais por onde passaram, são considerados então lugares também sagrados. Depois temos os lugares cuja sacralidade advém no quadro de certas crenças de especificidades de características topográficas particulares, tais como, por exemplo, cubos de montanhas, e existe o culto da montanha, ou da confluência de rios, como é o caso de Al-Abad, em que há a confluência de dois rios, o terceiro rio é mágico, um dos rios é o rio Cães, e a cada 12 anos existe uma peregrinação de muitos, muitos milhões de hindus, que se chamam Puma Mela, que transforma-se num lugar numa gigantesca cidade, onde é preciso montar tudo, desde hospitais, porque de repente chegam não sei quantos milhões de peregrinos. Depois temos ainda, eu só estou a dar alguns exemplos, não é? Temos ainda lugares cuja localização é visitada como correspondendo a um ordenamento cosmológico, que implica uma organização espacial em harmonia com determinadas concepções do universo, e aqui nós já estamos no universo, por exemplo, que é mais comum ou no budismo, ou no hinduísmo, portanto, ou xintoísmo, China, Japão, etc. E que estas questões cosmológicas são importantes porque, por exemplo, um local onde se vai ou vai ocorrer esse, e é por isso que é de 12 em 12 anos, o Puma Mela, tem a ver com um certo ordenamento cosmológico, portanto, quando os astos estão, no fundo, conjugados, era isso, obrigada, conjugados uns com os outros, então ocorre o Puma Mela, e isso acontece de 12 em 12 anos, e é impressionante, porque nós depois temos os peregrinos do telemóvel, temos o... portanto, há aqueles contrastes que nós estamos a pensar, peregrino, não é? que faz os homens santos todos hindus, que não se mexem, que têm os braços assim durante o tempo todo, e as pessoas vão e querem tocar, e eles estão mesmo assim, é mesmo o estado normal deles, são os homens santos, então há assim muitas realidades que são interessantes, ou que para mim são interessantes porque saem um bocadinho do padrão daquilo a que nós estamos habituados, não é? Não deixa de ser, obviamente, importante. Depois, na tipologia, temos uma pergunta, que é uma questão mais de reflexão, o que é que leva as pessoas e os grupos a considerar-se sagrados a um determinado lugar, e a ele a fluírem em regular, desculpa, e a ele a fluírem em regular e massivamente, constituindo-o em território religioso, porque isso interessa aos geógrafos, a construção de territórios religiosos, que lhes serve de referência, mesmo quando deles afastados no tempo e no espaço, ou seja, há lugares sagrados que servem de referência, por exemplo, em pessoas que emigraram, não é? Que foram para outro país e que continuam ligados a esse local de origem, porque os lugares sagrados podem ser lugares de atração, não é? Atração de pessoas, mas também são lugares de difusão, difusão de determinado tipo de crenças, de certos rituais, é por isso que nós temos, por exemplo, no caso de Fátima, e eu vou tentar mandar muitos exemplos do caso de Fátima, mas realmente é o meu caso de estudo, desde há muitos anos, e portanto, eu tenho algum conhecimento, digamos, dessa realidade, é por isso que nós vamos ter 267 santuários pelo mundo chamados de Nossa Senhora de Rosário de Fátima. É a difusão, ou os imigrantes que levam-se, ou foi a visita da imagem peregrina, porque existe uma imagem mais simplificada, obviamente, aquela imagem que existe na capolinha das aparições e que viaja por todo o mundo, e ao viajar por todo o mundo, dá origem a pedras, dá origem a igrejas, dá origem até a santuários, não é? Santuários que têm que ser uma réplica exata do santuário, há pelo menos aquilo que mais me mencionou foi um dos Estados Unidos, em que é uma réplica com a capolinha das aparições com as mesmas dimensões, tudo exatamente igual ao santuário da Copa da Ístia. E portanto, mesmo afastados no tempo ou no espaço, esses lugares chegam de referência a essas pessoas. E, portanto, os casos de imigração, uma vez que nós somos um povo de diáspora, tem levado, obviamente, não é? É fácil nós entrarmos numa igreja católica e, se soubemos que existe em português, ouvir cânticos de Fátima, por exemplo. Às vezes, nós ouvimos da rua, não é? Vamos a passear num sítio qualquer e ouvimos da rua e dizemos, ah, mas eu acho que tinha que ser este católico de algum lado, não é? Como um sítio, ah, espera, é, não é? Pois entre e vejo se há portugueses, não há, etc., porque isso me interessa, não é? Então, para melhor compreendermos as causas da influência de peregrinos, há um autor, que é o Iakovski, tanto polaco, que eu já vos falei, que diz que a dimensão, ou seja, o número de crentes de uma certa religião, à escala global, nacional ou regional, influencia muito a influência de peregrinos, não é? Porque se não que forem milhões de pessoas crentes naquele, naquela religião, ou, isso vai fazer com que, pelo menos, alguns milhares possam querer deslocar-se, não é? Portanto, a dimensão é importante. Depois, a localização geográfica do centro religioso, se ele está mais perto, ah, de boas, ah, rodovias, por exemplo, isso é importante também para a influência dos peregrinos, se é um percentual muito distante, provavelmente será bom pelo silêncio, pela calma que se lá vai encontrar, mas não tanto pela influência de peregrinos, não é? Porque, ah, no nosso caso, e o caso de Págrina, mais uma vez, a autostrada até fez um desvio, se olhar para o trajeto da autostrada, porque é que ela faz uma curva, e essa curva é exatamente para trás, uma saída para a Fátima, uma saída ou uma entrada, uma entrada e uma saída, não é? E a razão, a única razão para isso acontecer é exatamente existir naquele lugar um ciclo de peregrinações. Depois, o grau de disponibilidade do centro religioso para grupos particulares de crentes, por exemplo, se os santuários estiverem vocacionados para doentes, para pessoas com mobilidades reduzidas, para, por exemplo, em Fátima ocorre, agora já não sei necessariamente qual é a regularidade, missas em linguagem gestual portuguesa, ora, tudo isso aumenta o número de pessoas, não é? De peregrinos. E hoje há muita esta preocupação dos santuários responderem, porque se não forem os santuários mais sensíveis, digamos, a este tipo de necessidades, então quem é que vai ser? Não é? Portanto, há várias redes de santuários que estão a tentar exatamente aumentar a questão das acessibilidades e muito preocupados com todos os grupos particulares de crentes que querem fundir aquele local, que às vezes não podem ir, nem que exclusivamente porque não têm acesso. Por exemplo, a questão dos hotéis é uma questão importante. Todos os hotéis a cumprir a legislação. Todos têm dois ou três quartos para pessoas com mobilidade reduzida. Mas nós não podemos levar um grupo de 50 pessoas, não é? Para deixar três num hotel, todos três noutro, outros três noutro, outros três noutro, só para recolher aquelas pessoas todas no início do dia e voltar a levá-los no final do dia, não teria o tempo a fazer mais nada, não é? Portanto, há que pensar nestes grupos, mas a sério, não é? Só cumprir a legislação, não é? Depois o geral desenvolvimento das infraestruturas de comunicação também é muito importante. Hoje a comunicação é a massa de tudo, não é? O facto de nós sabermos que o Papa está não sei aonde, ou que está e se leva à deslocação de mais pessoas, não é? Por exemplo. Depois a riqueza da população, que também é importante, se elas tiverem meios para se poderem deslocar, deslocam-se mais vezes, se não tiverem, obviamente, irão a esses lugares menos vezes. O nível de consciência religiosa, porque as prevengações no mundo católico, elas não são obrigatórias, não é? São obrigatórias noutras religiões, mas não são obrigatórias, mas as pessoas podem ter ou sentir essa obrigação, não é? E por causa disso, deslocar-se. As tradições, determinações e depois, claro, que ele, sendo polaco, teria que falar das condições políticas, porque evidentemente que há condições políticas que podem favorecer ou não o deslocamento de peregrinos para determinados locais. Já comeu o tempo? Ah, não! Não diga-me-se. Três minutos. Três minutos? Bom, então eu vou passar mesmo à frente. As práticas religiosas com dimensão que podem traduzir-se tanto em edifícios ou movimentos de cunho religioso, já falei, igrejas, mosteiros, etc. Certas formas de natureza a que se atribui caráter simbólico ou sagrado. E eu gostava de ter aqui um bocadinho de tempo a falar exatamente destas questões do subnatural estar ligado à natureza, porque a água é importante, também é fonte de vida, purificação, etc. As árvores são importantes, porque há uma ligação entre o céu e a terra, daí há a zinheira, daí as montanhas são importantes, porque há o culto da montanha, pelo menos desde o século VIII que existe o culto surgendo, que é mesmo o culto da montanha. Não sei se é, porque nunca ainda tive a oportunidade de estudarem se é uma derivação do shintoísmo ou não, mas o surgendo surgiu exatamente como o culto, por exemplo, dos japoneses pelo fujama, não é? Que é a montanha para eles considerar a sagrada. Portanto, aqui nós teríamos várias manifestações do subnatural, a toponímia, se nós jogar a cidade de Fátima, percebemos que ela não é uma cidade qualquer, não é? Logo pelo nome das ruas, há ali qualquer coisa, passa-se ali qualquer coisa, não é? Porque os nomes são profanos, são relativamente poucos. poucos, depois os objetos móveis, estou a falar de imagens, etc, que são muito importantes porque ajudam exatamente a que haja mais culto. E depois os trajetos ou itinerários percorridos de ir para os baixos sagrados, que também são importantes para as perignações e estou a pensar sobretudo nas perignações a nível de Santiago de Compostela. Então, em qualquer espaço geográfico, pôde ocorrer um facto ou evento considerado por um grupo de pessoas como sacralizador, aquilo que aliás chamava de hierofania, e esse acontecimento vai marcar e transformar esse espaço, que era um espaço comum, normal, às vezes inóspito, como era o caso de Fátima, no fato de que ele não tinha razões, ou porém, ele não tinha razões nenhumas para ir e se instalar ali uma cidade, em termos climáticos, desde que sempre faltou água, o primeiro negócio que se fez em Fátima foi os aguadeiros, porque não havia água, porque era aquele calcário lá, a água corre de profundidade, não é à superfície. Portanto, em termos, não tinha nada de atrativo, em termos climáticos se tem extremos muito grandes, porque é muito quente do verão, muito frio no inverno, não tinha nada de atrativo. Portanto, por haver, quem acredita que aconteceu este evento sacralizador, aquele espaço geográfico transformou-se num lugar sagrado. E esse lugar sagrado, que é considerado, no fundo, um lugar à parte, um lugar único, um lugar consentido para essas pessoas, esse lugar sacrado pode transformar-se em território religioso. Portanto, estes lugares sacrados em territórios religiosos dão uma origem a geocímulos, que são, no fundo, geocímulos, são territórios simbólicos. Bois Maison, como está em 92, define geocímulos como lugares culturais portadores de identidade e carregados de sentido e de memória, mas, mais tarde, vai acrescentar mais componentes e diz que não são, não pelos lugares, mas também formas de relevo, itinerários, caminhos, construções, desde que, por razões religiosas, culturais ou políticas, tomem, aos olhos dos grupos étnicos e sociais, a tal dimensão simbólica, que as amarra numa identidade é dada. Aqui eu tenho mais duas observações dando importância ao espírito lugar, portanto, ele chega depois à definição do que é que é o espírito lugar e depois fala também que o geocímulo situa-se a nível das representações culturais conferidas ao espaço geográfico. Bom, não tenho tempo, não vou ler isto tudo. E vou só dizer que, em termos de, portanto, geocímulos, nem todos os lugares sacrados são geossimbólicos, logicamente, não é? São aqueles que têm a tal ligação entre a identidade e o território. Por isso é que se diz geossímulos. Posso-vos dar um exemplo de espaços geossimbólicos que, às vezes, até se confundem com, ou coincidem com a classificação que a Unis confere aos lugares património da humanidade. Se nós pensarmos no mosteiro dos Jerónimos, é para nós portugueses um lugar geossimbólico, mas ele também é um lugar, sobretudo, cultural. As pessoas não vão lá, maioritariamente, por motivações religiosas, não é? Vão por motivações culturais. Já a Fátima será um exemplo geossimbólico completamente diferente. Ou Jerusalém, que, por exemplo, é importante para três religiões. É um espaço geossimbólico para três religiões e, pelos vistos, os espaços geossimbólicos partilhados geram conflitos, porque não se conseguem entender, não é? Fugiana seria o que diz. Então, aqui eu só trazia os elementos caracterizadores da pregrinação, mas como tem a definição, penso que, através da definição, que é fácil de perceberem. As fases da pregrinação também, toda a gente, no fundo, sabe o que é que é uma pregrinação. E nós, agora e mais, somos bombardeados com esta questão da pregrinação e, sobretudo, a pregrinação a pé. Parece que não existem outras pregrinações, não é? É só pregrinação a pé. Basta ligar-nos a um telejornal que nos dizem, ah, é mais um grupo que vem daqui e lá e tem que fazer mais essa decisão, a deslocação, etc. E, por último, só queria mesmo falar das pregrinações fora do campo da motivação religiosa. Começaram as pregrinações nacionalistas, dentro daquilo que Zé Linsky chamou de religião civil, muito ligado aos Estados Unidos da América, que têm como símbolos a bandeira nacional, a Constituição, etc. E, portanto, há rumagens e pregrinações em estes lugares. Por exemplo, também há os... Como comer? Só mesmo um bocadinho. Por exemplo, há os... cemitérios, não é? Há Linton, que é um cemitério militar, mas está lá o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, e as pessoas fazem imagens e vão ver os seus heróis, etc. Depois, os monumentos patrióticos e, dentro dos monumentos patrióticos, nós definimos... Eu tinha dois exemplos para dar, o túmulo de Lenin ou o túmulo de Mao Tse Tung. A própria localização do túmulo de Mao Tse Tung não é por acaso, é porque ele estava exatamente, em termos de urbanismo, naquilo que se chamou Pequim Imperial. Portanto, ele estava a cuidar, digamos, essa cruz, esse urbanismo. Depois, a centralização de certos lugares, como o Brown Zero, depois da queda das Torres Gémeas, há hoje imensas pessoas que vão visitar aquele lugar de memória pelos acontecimentos que ali ocorreram, terríveis, não é? Ou semipregnações a Auschwitz, de várias religiões, não é? Não são só os deuses que vão visitar estes campos de concentração. O Estado, em termos de uma casa, não é? As classe de peregrinações, Vá Sol... Vá Sol... Vá Sol... Vá... Vá Novice. Isto é, é de querer terminar. Vá Novice. Portanto, a terra da tarde do Papa João Paulo Sul não é nenhuma voação cidade extraordinária, mas como foi o local que o Papa nasceu, tem peregrinações. As homagens de saudade, por causa do Elvis Presley, Graceland, por exemplo, que leva milhares de pessoas, milhões de pessoas, ele está lá sepultado em Graceland e, portanto, há imensas pessoas a irem ou a Fairmont, por causa do James Dean, ocorre todos os anos em setembro o festival e também há bastantes pregredições. Portanto, a pregredição é uma expressão espacial de sentimentos, seja esta ou não, estritamente religiosa. Peço desculpa. Muito obrigada. Tem que ser assim mesmo. Obrigada.